Então, por volta mais ou menos de umas 18h25, logo depois que acabou o jogo, eu estava passando pela Avenida Casa de Piedade na parte de cima, no sentido de quem está indo em direção ao Armazém do Gino, a Mabela, a Bar São Paulo. Então, eu já tinha começado a formar um pouco de trânsito, eu estava com os meus três filhos pequenos no carro, e eu reparei que a polícia militar já tinha parado um carro em frente ao Acaso Piedade, para que ninguém fizesse o retorno ali na frente exatamente da sede da Mancha, e eu vi uma pessoa, um casal, mais um senhor e uma criança, uma menina, vindo como se tivesse subido ali o calçadão do Dr. Pinheiro, e se aproximou, não de forma intencional, eles precisavam passar, atravessar, eles estavam passando ali pela frente da Mancha, na parte de cima já da Avenida, bem assim, na cara da polícia exatamente, que infelizmente não pôde fazer nada. Mas os torcedores ali do Palmeiras vieram, assim, imbando, se aproximaram, de forma bem agressiva, roubaram a bandeira do casal, que inclusive, como eu falei, estava com um senhor e uma criança, uma menina, deram até uns tapas aí no rapaz, achando que ele estava provocando, sei lá o que, e pegaram a bandeira, começaram a arrastar no chão, depois começaram a rasgar, e por fim, colocaram fogo. Está muito perigoso, né, ali aquela situação, aquela sede da Mancha, no ponto onde toda a torcida, culturalmente, comemora um título. Claro que quando eles ganham, aí é diferente, né, porque as outras torcidas não vão lá. Mas, poxa, quando tem uma outra torcida envolvida, fica muito perigoso, porque aquele pessoal é muito agressivo, muito agressivo. Eles consomem ali muita bebida durante os jogos. Não sei qual é o controle que tem sido feito com relação a isso, mas tem muita gente menor de idade ali acompanhando também. Eu não estou afirmando que consumam, mas é um negócio que fica até chato, para quem é pai, para quem é mãe, os filhos num ambiente desse. Eu não estou afirmando que consumam, mas tem muita gente menor de idade ali acompanhando também.